Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então você ama o Senhor. O que você tem feito a respeito? Quando Isaías foi purificado de seus pecados, a primeira coisa que ele fez foi dizer, envia-me. Você está disposto a ser enviado pelo Senhor? A trabalhar por ele? Não necessariamente isto significa viajar para outro lugar. Mas, acima de tudo, significa fazer a vontade do Senhor e o que ele nos chama a fazer. O Senhor tem algo para você. Siga o exemplo dele. Se você não sente que ele está levando a você, prepare-se para ser enviado e ore para que ele o envie e aguarde. Oração, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Tu me salvaste, e por isso sou eternamente grato. Tu és muito bom para mim. Envia-me. Eu quero fazer o teu trabalho. Eu quero fazer o que quer que seja que tu tens reservado para mim. Se me pedires para ser exelador, eu serei. Se me pedires para compartilhar as boas novas de Jesus com um amigo ou desconhecido, assim farei. Se me pedires para desistir das minhas posses, seguirei o teu desejo. Se me enviares para algum lugar aonde não quero ir, obedecerei. Seja como for, envia-me. No santo nome de Jesus, amém.